Equilibrar a fome, a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar Olá, tudo bem? Em minutos anteriores, nós já conversamos sobre o que são resíduos orgânicos e hoje nós vamos mostrar como transformá-los em adubo. Isso mesmo, existem várias formas de se fazer o composto orgânico. Vamos mostrar uma alternativa para quem vive nos centros urbanos e não tem muito espaço disponível. Transformar os resíduos em composto com a ajuda das minhocas. É muito fácil fazer um minhocário. Basta ter pelo menos três recipientes do mesmo tamanho. Podem ser de plástico ou algum material rígido e impermeável, tal como baldes de maionese, azeitona ou açaí com mais ou menos de 5 a 10 litros de capacidade e com tampa. Minhocas californianas e serragem de madeira sem restos de resina ou algum outro aditivo. Folhas secas ou palha e um pedaço de tulha ou tela. Como montar? Fure o fundo de dois dos três recipientes. Faça furos de mais ou menos meio centímetro com uma furadeira, um prego ou uma faca afiada. Lixe o fundo dos baldes furados para tirar as rebarbas. Assim as minhocas não se machucam ao passar de um balde para outro. Recorte as tampas dos dois recipientes de forma que eles se encaixem assim. Coloque cada um dos recipientes nessa sequência. Embaixo o balde sem furos, a tampa recortada, o pedaço de tule, um balde com furos, a outra tampa recortada e por fim o outro balde com furos e a tampa inteira, fazendo funcionar. No balde de cima você coloca uma porção de palha ou folhas secas, as minhocas, o seu resíduo orgânico e outra porção de folhas ou palha. Revolva o material com cuidado uma vez por semana. Repita o processo até encher o balde. Quando isso ocorrer, troque o balde de cima com o do meio e continue o processo. Cerca de dois a três meses você já terá adubo para colocar nos vasos de jardins. Alguns cuidados. As minhocas são sensíveis. Assim você só poderá alimentá-las com restos de cascas de frutas, verduras, sementes e flores que caíram. Elas não aguentam alimentos cozidos com sal, temperos e óleo. Frutas cítricas e restos de cebola e alho. Pó de café, assim como o filtro de papel, podem ser colocados, desde que estejam secos. Quando você perceber que o minhocário estiver muito úmido, é importante colocar mais material seco, como serragem ou palha. Caso ainda permaneça úmido, colocar uma ou duas colheres de vermiculita. Você encontra em lojas de jardinagem ou pets. O líquido que se forma no último balde também é um excelente fertilizante. Coloque nos vasos, diluído na proporção de meio copo para um litro d'água. Você pode borrifar nas folhas para combater pogões e outras pragas. Pronto! E o melhor, tanto o composto quanto o líquido não tem cheiro. Com esse processo você estará aliviando os aterros sanitários e ganhando um excelente adubo. Equilibrar a fome e a sede, a expectativa na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito para poder acomodar. Sorrir sem medo.